Falar a respeito do Enem, da proposta do Enem, uma contribuição para a educação no Brasil, primeiro requer uma ótica a respeito da credibilidade do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu penso que eu não falaria apenas em resgate de credibilidade, depois de todos os problemas que envolveram as últimas provas, mas eu falaria, inclusive, de uma construção de credibilidade para que esse exame tenha o efeito esperado, possa alcançar os resultados e possa realmente atingir as metas a que se propõe. Isso eu vejo como um grande problema. Segundo problema, falar de um exame nacional que possa abranger um país como o nosso, de dimensões continentais, com grades curriculares tão variadas, com propostas de regionalização de currículo, também é uma outra tarefa que o Ministério da Educação precisa se preocupar antes de estabelecer um exame que possa substituir definitivamente os vestibulares. Nós que trabalhamos há bastante tempo com o ensino médio, que trabalhamos com todas as vertentes das universidades públicas do país, precisamos saber realmente qual é a diretriz que vai ser seguida, se efetivamente as universidades vão aderir totalmente ao exame e qual vai ser esse modelo curricular para que a gente possa ter um exame que responda gradualmente, integralmente, a nível nacional e que possa ser respeitado pelos estudantes que, para tanto, vão se empenhar em fazê-lo. Obrigado.